Música Em vários zoológicos espalhados pelo mundo, leões e tigres são mantidos juntos no mesmo recinto. Atualmente na natureza, esses dois animais não se encontram, pois os leões vivem na África e os tigres na Ásia, com exceção de uma pequena população de leões que vivem em uma reserva protegida na Ásia. Mas no passado, esses dois animais costumavam compartilhar áreas sobrepostas na natureza, na Índia e na Ásia Ocidental, incluindo partes do sudeste do Cáucaso e norte do Oriente Médio. Durante os tempos históricos, as florestas indianas abrigaram cerca de 50 mil a 100 mil tigres de bengala ou mais, compartilhando espaço com leões, que também era um dos mamíferos mais difundidos em muitos continentes. Dizem que as duas espécies coexistiam pacificamente, ficando fora do caminho uma da outra. Mas às vezes, como é o caso de muitos predadores ao redor do mundo, a sobreposição de dietas resultaria em uma competição feroz, e portanto confrontos brutais, que dependiam da força, coragem e sorte de cada gato. Como dito anteriormente, hoje esses dois animais são muitas vezes vistos juntos, porém no zoológico. São criados desde filhotes na companhia um dos outros, e crescem mantendo uma relação harmoniosa. No entanto, conflitos fatais podem acontecer e já aconteceram, e o motivo muitas vezes vai desde estresse, dominância ou reprodução. Neste vídeo, por exemplo, uma leoa resolveu mexer com um tigre branco. O tigre não estava para brincadeira, e logo ataca a leoa. Mais um leão de repente vai para cima do tigre e morde suas costas. O leão agressivo avança sem medo contra o tigre, que fica na defensiva. A leoa, que provocou toda a confusão, apenas fica rodeando. É isso que acontece quando o leão encontra o tigre com sua leoa. Leão vs tigre continua sendo um dos assuntos que mais divide opiniões. E pensando nisso, fiz um vídeo mostrando 10 confrontos reais entre leões e tigres, gravados em cativeiro. São cenas que você irá ver e julgar qual é o mais forte e o mais hábil nas lutas. Basta clicar no vídeo que aparece na sua tela. Só não esquece de clicar no like e se inscrever aqui no canal Zuna Animal Selvagem. Valeu e muito obrigado por assistir. E aí E aí E aí E aí